Oi, sou eu, Nando! Tudo bem com vocês? Hoje o Nando vai te ensinar a fazer um bolo de banana caramelizado. Meu Deus do céu, que bolo gostoso! Essa massa é super fofinha, bem saborosa. Todo mundo aí na sua casa vai amar. Então, já mete o dedo no like e vamos para a receita. E para fazer esse bolo de banana caramelizado, a primeira coisa que vamos fazer é o caramelo. É aquela caldinha básica de pudim, bem simples. Você vai colocar em uma panela uma xícara de açúcar e vai levar ao fogo baixo. Vai deixar lá, vai ficar mexendo de vez em quando. Agora, cuidado para não queimar. Quando o açúcar derreter por completo, você vai acrescentar um terço de xícara de água bem quente. A água tem que estar quente. Acrescentou, dá uma misturada até o açúcar derreter e você vai ver que vai ficar uma calda linda e maravilhosa. Aí você vai colocar a calda em uma forma. Aqui eu estou utilizando uma forma de aro 21 com 10 centímetros de altura. Agora, caso a sua forma não seja tão alta, não tem problema. Se ela for 21 por 8, dá também. E quando você estiver fazendo essa calda, pelo amor de Deus, toma cuidado aí para não se queimar. Aqui, como não vamos untar e enfarinhar a forma, você vai ter que espalhar o caramelo, essa caldinha, por toda a forma. Espalhou, vamos cortar as bananas. Corte umas 5 ou 6 bananas em rodelas. Agora, caso você não queira cortar em rodelas, eu acho que fica mais bonitinho em rodelas. Caso você queira cortar em tirinhas, e aqui eu estou utilizando banana da prata. Em minha opinião, a banana da prata fica mais gostosa. Mas caso você queira, você pode colocar também banana da terra, que também dá certo. Mas, banana da prata fica mais gostosa. E, inclusive, vocês repararam no look do Nando? Gostaram? O Nando está todo de banana hoje. Cortou as bananas em rodelas, você vai colocar dentro da forma. Aí, você vai colocando aí, arrumando por toda a forma na parte de baixo. Agora que a nossa forma já está caramelizada, já está com a banana no fundo, vamos fazer a massa, que também é super simples, bem fácil. Você vai colocar em uma tigela, 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar cristal, e 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aqui eu estou utilizando margarina. Aí, você vai misturar aí com um fuê, até ficar levemente esbranquiçado. Caso você queira, você pode também utilizar a batedeira, que vai ser, no caso, até mais rápido. E nessa massa de bolo, eu estou utilizando apenas 1 xícara de açúcar, porque vai ter o caramelo da parte de fora do bolo, que vai deixar ele docinho. E se você colocar mais de 1 xícara, vai acabar ficando enjoativo o seu bolo, e não vai ficar legal. A mistura ficou levemente esbranquiçada, você vai acrescentar 1 xícara de chá de leite, e 1 colher de chá de essência de baunilha. Mas a essência de baunilha é a gosto. Caso você não goste, você não coloque. Caso você goste, dá pra você colocar até 2 colheres de chá, que o bolo vai ficar maravilhoso. Acrescentou, você vai bater com um fuê ou com a batedeira, e quando ficar tudo bem misturado, você vai peneirar 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui, a farinha de trigo, eu estou utilizando sem fermento. E você vai fazer o quê? Você vai colocar a metade, vai dar uma misturada, e depois vai colocar a outra metade. E agora eu aconselho você a misturar com a espátula ou com o fuê, pra não ativar o glúten da farinha de trigo, e o seu bolo não ficar pesado. Se você fizer assim, do jeito que o Nando tá fazendo, o seu bolo vai ficar super fofinho e bem gostoso. A massa ficou homogênea, sem nenhum gruminho de farinha de trigo, você vai acrescentar 1 colher de sopa de fermento, vai misturar mais um pouco, e vai colocar a massa dentro da forma. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus, por uns 30 a 40 minutos, ou então até a parte de cima do bolo, fica bem douradinha. Ficou bem douradinha, a sua casa ficou cheirando a bolo de banana, um bolo maravilhoso de banana, porque aqui não é qualquer bolo não, é o bolo de banana do Nando, maravilhoso, e eu tenho certeza que você vai amar. Aí você faz o teste do palitinho, enfiar bem no centro. Se sair sequinho, é porque já está bom. Na hora de tirar da forma, ele ainda tem que estar um pouco morninho. Caso você esqueça de tirar com ele morno, você pode passar a forma na boca do fogão. Inclusive, uma coisa que eu não falei, na hora de fazer o caramelo, se você quiser, você pode fazer direto também na forma, pra não sujar muito a panela aí na sua casa. Sim, voltando a tirar o bolo da forma. Passa a forma do bolo assim, levemente na boca do fogão, pra dar uma derretida no açúcar, no caramelo da parte de baixo do bolo. Na verdade, na parte de cima do bolo que está embaixo. Aí você pode tirar da forma. Bota em um prato bem bonitão aí, posta lá no Instagram, e me marca lá, eu sou Nando Andrade, Nando com 1 no final, e também já me segue lá, pra gente fortalecer a nossa amizade, tá bom? Acabei de postar essa foto lá no Instagram, vai lá e comenta o que você achou do meu look de banana. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Vou comer o meu pedaço aqui, que ele está muito gostoso. Não tem enjoativo. Está bem fofinho. Calma aí. Pega o link desse episódio e manda pra aquela sua amiga. Manda pra aquele seu amigo que adora uma banana. Tchau, fiquem com Deus e beijinhos na ponta do nariz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho